Sejam bem vindos a possivelmente a ultima parte da campanha do Sigvald magnífico aqui no canal do Zang Então na ultima parte nós começamos a chegar aqui com o Sigvald na pirâmide negra né E agora é hora do ataque Vamos chegar ai e assim como a campanha do Gringor nós vamos matar milhares e 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 milhares de esqueletos É só não falar a quantidade aqui mas são muitos então pera aí que a gente vai lutar Pô Guarners eu que machuquei tanto, só machucou isso, achei que tinha machucado muito mais É... Tá Ragnar você vai vir aqui pra ajudar contra os elfos E a Mofono vem pra cá brincar com Karakzorn, eu tô gravando esse vídeo tipo imediatamente depois da parte anterior Justamente já pra trazer o final pra vocês Que normalmente eu gravo um vídeo de cada no dia né, acabei pulando a campanha do Gringor É... Cutela de bronze, dizem que cutela de bronze veio de outra dimensão, a cestral é terrível, ele pede sangue Carakzorn, você perdeu o Carakzorn, parabéns Continue assim que você vai longe É, agora a gente vem pra cá, pra pegar a última cidade deles aqui Arbal Vamos atacar aqui Só perdi os campeões aspirantes Mas pra derrotar os... Aquas vampiros valeu a pena É... É, eu realmente posso pegar aqui escolhidos já Pergaminho do poder Runas que impulsionam o poder de um único feitiço estão rabiscadas neste pergaminho de poder Use com sabedoria Cosmampira destruída Vamos aqui pra costa do Manguesal Que é mais longe né Coloca aqui guarnição Meus vassalos chegaram aqui Surpreendentemente Um deles né, o hospedeiro do Carakzorn aqui Que ajudou pra caramba no começo da campanha Está aqui agora para ajudar no final dela Ok, Sigvold Vamos lá meu querido Eu acho que você consegue ganhar tranquilamente essa batalha aqui Nem que seja sozinho Já que você quase não toma dano Só que você tem que estar ganhando a batalha né Pra você recuperar a vida Mas em quesito infantaria Só da guarnição que é boa Que é a que a gente machucou mais E... É, tem bastante vai Mas a gente está com uma infantaria boa também Vamos lá Ok, começamos sem eventos de magia Porque não temos magia Vamos atacar daqui mesmo Não é uma região ruim de atacar não Vamos mandar a galera de Zlanesh aqui na frente né Pra causar um estrago Os campeões aspirantes também podem subir aqui no muro logo atrás O canhão dos infernos fica aqui Pra atirar por cima A galera de Alabarda vai ficar aqui pra proteger ele quando eles invocar os Oxabits Dragão vai subir junto aqui Querido Caos e Cavaleiros esperem aqui Vocês também fica aqui atrás Começa Pausa Galera Zlanesh aí pra cá Sigvold aqui Dragão aqui E vem um de vocês aqui Canhão dos infernos Pode acertar qualquer guarda da tumba aí que vocês conseguirem Que vocês já me ajudam muito Ah campeões aspirantes Era pra vocês também estarem subindo Falha minha Não tem mais Falha minha Vamos, vamos, sobe sem enrolação, gente. Vamos tentar sair do alcance de uma das torres, para não ficar duas atirando na gente. Vamos, vamos, sobe sem enrolação. Vamos ver aqui, já perdemos em torno de 20. Vamos, vamos, sobe sem enrolação. 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 Pelo cedo está na Turnpia. Vamos, sobe sem enrolação. Vamos, sobe sem enrolação. Vamos, sobe sem enrolação. Definitivamente precisa que alguém derrube esses fins Podem entrar pelo portão, vamos lá Recuo aqui vocês Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Exactly Vamos lá Ivan Vamos lá Vamos lá Thaís Fingy decidiu vir brigar aqui com o meu dragão Só facilitou pra minha infantaria pegar ela Vou jogar o buff pra galera aí Sigvold Já foram dois mil, a gente perdeu setenta Aí os colheiros já pegaram a esfinge aqui Agora é só ficar alfinetando ela até que ela moa Vem aqui pegar esses chabits vocês Vem aqui vocês pra ajudar ali A gente tá sob controle já Vem aqui Vem aqui ajudar com os chabits gente Temos bastante grupos de infantaria pros dois lados É só a gente dividir aqui Que as unidades mais fortes deles já foram Pegue esse corpinho aqui Cavalaria, você já pode entrar aqui também Tinha esquecido de você aí fora Com certeza ainda tem uns quatro generais pra gente matar eu acho Deixa eu ver, um aqui, dois A gente matou o príncipe que tava no muro Tá, deixa eles aí cuidando desse corpinho Então vamos pra cima do outro ali O que mais tem aqui atrás, esqueci de tirar Duas fantarias aqui, vem cá Morreu o escorpião Morreu, chega, cansou Cansou, ok Vamos vir aqui agora Pega essa galera aqui Pega essa galera aqui Deixa só um grupo seguindo eles Dá um sopro aqui Eu achei que você ia pegar a galera que tava mais aglomerada aqui Mas você sempre mira onde eu não quero Tá, siga, eu vou te pedir você aí combatendo os generais dele Vem pra cá vocês também As fantarias aqui Deixa só dois grupos aí pegando o escorpião que tá de boa Ele vai sofrer um pouquinho também pra ganhar Mas ele vai matar muita gente no processo Tá, matamos um dos generais Tem 3.200 ainda Teramice de Negra de Nagashi Sempre espere um cerco assim, gente Milhares e milhares Sem que eu matasse o Shabitz Eu vou mandar esse aqui pra ajudar lá do outro lado ali Ele deve estar apanhando Na verdade, aqueles do caos Podem vir pra cá já Aí vem vocês aqui agora Aí vem a guarda do espelho ali também Vamos lá ajudar eles Pode ir vocês aqui também Tomando bastante tiro de arqueira ali De lá de trás, hein Beleza, morreu o escorpião Calma que a ajuda já tá chegando Meus queridos Aguenta aí Outro senhor inimigo foi pro saco O Dekagão vai morrer ali na frente Ficou preso Vou tentar tirar ele, né? Acho que não vai dar não Vamos pegar esse último general aqui Que eu acho que é o último Era um 3x0 do lado de fora, né? Já deu pra tirar o Dekagão a tempo Aí eu vou mandar ele lá atacar os arqueiros Levanta voo, infeliz Morreu Eu recruto de novo Não tem problema Sigvold não perdeu nada de vida ainda Comprometido A ajuda chegou E agora vocês estão fritos Vou falar que vocês estão mortos Porque aí seria um elogio, né? Vamos pegar aqui bem esse cantinho Pra flanquear eles aqui Agora pega esses arqueiros aqui Da Legião de Cobra Brigando aí em 3 frentes diferentes 4 na real, né? Assim que esse general deles morrer Vai dar um impacto no exército Se bem que eu acabei de matar ele Acho que não deu impacto nenhum Mas tudo bem Não tem mais nenhum exército 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 Bom, falta 2 mil A gente perdeu 200 Vamos indo Passa reta aqui Vamos lá pegar aqueles arqueiros ali Já estão atirando no livro No tempo inteiro ali Cavalaria Vamos tentar passar reta aqui E... Começaram a derreter Acho que desistiram E pirâmide negra Você é minha Com todo o seu esplendor Para o caos Vitória heróica Ok, matamos todos Com uma bela vitória Vamos nos ocupar aqui Foi divertido lutar em várias frontes Ao mesmo tempo Eles não querem nos atacar de novo Com os exércitos que sobreviveu No caso só um, né? Não tem problema Agora A gema de todo mundo Então Passa o turno realtinho 92 Certinho Oxente 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 Ok, tive que fazer um corte aqui porque gritaram correios na hora que eu ia falar um negócio de que eles iam se matar na minha cidade Agora a pirâmide negra tem uma esfera do caos no top, olha que bonito Acho tendência, como construir eu não faço ideia, já que o negócio flutua Agora é todo mundo pra cima do crooker e dos elfos Provavelmente essa parte vai ficar um pouco maior do que normalmente, porque eu quero acabar nessa Eu acho que temos condições de fazer, então Espada do atormentador, aqueles que sofrerem um ferimento da lâmina deitada na espada do atormentador não conhecerão somente a dor, só propriamente será destruída por alguns terríveis Cadê os Skiven, velho? Templo de cara, será? Ou o Chilanks lá? Ou o Chupaiotil aqui? Sei lá, de qualquer forma, vem pra cá Uma hora a gente acha Aí eu não li o cajado canalizante, calma aí O cajado de prata pura é marcada com todas as oito runas da roda da magia Um item como esse só pode intensificar a habilidade de um mago para canalizar Tá, esse exército aqui de cima então Vou mandar você vir aqui pra Chilanks, dá pra gente ver se eles estão ali Eu só tenho certeza onde eles não estão e onde eu peguei a cidade Pode tirar esses dois... Eita Pode tirar esses dois aqui também Vamos tirar essa espada de alabarda Ragnar, vamos passando aqui por baixo mesmo Sigvald, vamos passar pra cá Você vai ali pra Lamia pra mim Vamos destruir aqui a cidade dos anões Armadura da Fortuna Aqueles que vestem a Armadura da Fortuna parecem estar nas graças de Hanald E são capazes de aparar golpes letais com a sorte Ok Você tá com quem dos seus exércitos mesmo? Os mais escolhidos né Então coloca aqui Para beneficiar os escolhidos Você aqui Marcha com os exércitos deles de novo Para que eles se matem Ou no nosso balassado ou na nossa cidade Tanto faz, contanto que eles morram Na verdade eu nem vou precisar de você aqui né Sigvald Eu deveria ter subido mesmo Jorhu, você pode descer aqui agora e ajudar a gente a machucar aqui os elfos Embora acho que você vai chegar depois dos exércitos Coloca... Campeões pirantes não Põe a aura do caos Vão aqui Não precisa cobrar tributos Enquanto a gente constrói as paradas Nossos vassalos dos elfos chegaram aqui também Devem estar bem fortes com o dinheiro que eu dei pra eles né Cidade antiga nível 3 Estão ganhando um dinheiro bom até Quantos povoados do Clampestians tem? Dois Dois povoados Aonde poderia ser? Eu acho que um deles é o templo de cara Porque não está com o portal do caos aqui E talvez Chilanks lá Ou aqui também Chupaiote que está bem perto da região que eles costumam ficar né Só atacando para descobrir Vou acelerar aqui enquanto nossos vassalos fazem vários nadas aí A Karekzorn foi destruída A Karekzorn foi destruída Menos uma facção Vem pra cá Tem pros Scrantes Se não me engano tem só mais uma aqui né Aqui em baixo tem a torre dourada aqui, sei lá Bom Tal sim, pode voltar pra cá Você vai lá ajudar a gente a bater nos Lagartito Sigvold Vem pra cá também Ragnar, estamos chegando aí E a Mófano pode vir também só pra você ajudar a gente a não ter que lutar essa batalha chato Nilda Fica aqui perto Fica aqui perto Herói Vamos começar a vir aqui pra machucar a guarnição da cidade dele No caso da Lamy aqui pode ser Herói 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 Vem aqui pra Tilanxla Temos que achar esses ratos fedidos Pega 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 Na verdade não, pega da arma grande Não Esse Aí Vamos tirar mais Dois Vai mais três E fechou Ahn Vamos ver se alcança alguém aí Deixa o pai ótimo aqui Ah Scrook É você aqui meu querido Ok, resolução automática Perdi cinco Ok Agora acho que chega né Ah não, ele tem duas cidades Pesticida Mesmo que imposta seu cajado pavoroso que espalha doenças Scrook está destinado a sofrer a punição suprema Derrotou o senhor Scrook Pergaminho da proteção Pergaminho da proteção Pergaminho da proteção é um desenho rude de um escudo de guerreiro Mostrando um brasão desconhecido de um reina muito esquecido Tá, coloca aqui Melhorar a investida dos cavaleiros Poxa, destruímos ele Ué Não eram duas cidades que tinha? Agora não entendi, foi nada Então agora só falta essa daqui mesmo né De Itza E aí toda... Ah, é sério que você não vai alcançar aí meu querido? Até gastei 16 desse barquinho aí velho Tá, passa o turno de novo Ah, o sigmoji perdeu o dragão, tem que recrutar de novo Na verdade talvez eu nem recrute o dragão de novo Porque provavelmente demora mais que um turno E estamos contra o tempo meus queridos O Gríngor tá aí firme e forte tentando lutar contra os anões do caos ainda Mas tá apanhando Tchau 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 Sigvold, vamos mexer você primeiro Estandardes do escuro Os guerreiros do caos portam bandeiras sombrias ostentando insígnias e runas que agonizam como se estivessem vivas Tá, deixa o sigvold para cima e o talcinho para baixo Você com certeza não alcança aí a cidade né Vamos lá e a mofa não faz o cerco aí E o Ragnar só vai vir dar um apoio só É, se precisasse né Adeus De novo, mas toda hora esse cara mora Toda hora Aqui eles de hora não destruídos Se eu soubesse que não precisava Mas por precaução eu tenho conseguido né Beleza Ragnar agora Você também pode fazer o caminho para vir aqui por cima Para a gente chegar na última região que falta conquistar do mapa Bom, o Arbal aqui e a galera toda Vocês podem começar a vir para cá Só destruir isso aqui antes né, que eu esqueça Falou Goro, que forte abraço hein Infelizmente esse volume contém o registro de todas as ofensas sofridas pelos Dawa Em alto mar foi feito com runas à prova d'água E está destruída Deve ter me fazer o suficiente Que forte abraço Ah, não estou? Apenas vai chegar à hora 1 Mais um encontro Não estou em alta marça Aqui você tem que ver O meu cachorro resolveu querer atenção agora Vamos aqui machucar na guarnição dele Que não é tão forte Mas vamos ficar atrapalhando aqui Ainda falta trazer dois dos meus heróis O Jorhu Que pode vir machucar a guarnição aqui da lâmia no caso Ou eu uso esse aqui mesmo, não tem problema Faço o turno O fim está perto Kroger, você literalmente é o último defensor agora Parabéns Quer dizer, tem Libras ainda Mas eu vou destruir Libras antes de você Então você vai continuar sendo o último defensor Ora, ora, ora Ah, e tem cara que azura também Que os anões do caos não destruíram, né Não sei porquê Acho que eu vou mandar o Hagnar pra lá, então Os anões do caos ignoraram o cara que é azul, velho O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ragnar, como eu disse, você vai lá destruir a cara que é azul pra mim. Que por algum motivo eles ainda estão vivos, quando não deveriam estar. É amorfano, pode ir pra cá também. Arbal, chega aí. Azrok. Tá, acho que é só passar o turno de novo. Jorhu, continue sua jornada até Alame aqui, ou Líbaras, tanto faz. Que falta que faz um caminho daqui pra cá, hein? Nessa montanha. Pra não ter que dar a volta lá em cima. Pode se esconder, Crooker, mas não adiantará de nada. Tchau. 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 Autoritário, eu sou a lei Passou o Wastruz em um povoado com baixa ordem pública Ok, vamos atacar aqui o Kruger Finalmente chegamos a ponto de atacar você, meu querido Que ela te copia e ela comece Siga o Wastruz e vem subindo aqui Flamula Reluzente Ao dançar sobre o vento, a Flamula Reluzente inspira os que marcham sobre ela com a crença de sua vitória Aparentemente só a guarnição da lâmina que está forte mesmo, o resto está fraquíssimo E Amófono Pode ir vindo para cá Assassina aí os carinha Embora eu nem precise de vocês do outro lado, eu estou trazendo só por trazer mesmo Já que vocês não estão fazendo nada aí Estou aqui me comportando igual uma máquina no caso E indo até a última cidade existente Para que a gente possa destruí-la A Tengba do Bom Acho que pegou uma cidade lá em cima Mas esses exércitos aí, pegaram aqui em Dorf Esses exércitos que nascem do nada aí Sem explicação aparente Sendo que não tem ninguém morando naquela região ali Está tudo devastado Eu vou só ignorar Eles vão ter que caçar todo o pontinho do mapa E ferrou Fora que eles apareceram agora no final da campanha Então Aí que eu não vou voltar mesmo para lá Talvez eu mande algum dos exércitos aqui que está vindo do outro lado do mar Para lá para cima agora Deixa eu descobrir porque meu cachorro está latindo muito Espera aí Para variar, meu vizinho tinha deixado o cachorro para fora Aí os cachorros ficam malucos Porque sabe como é né Cachorro quando tem um portão dividindo eles Eles se tornam inimigos mortais Mas quando eles passam o portão aí Eles ignoram tudo o que aconteceu antes Meio rebeliões Meio rebeliões Vassalo ou se separou? Ah é porque ele perdeu todas as cidades eu acho Tenho quase certeza Exatamente Se perdeu todas as cidades Claramente não tem força para ser meu vassalo né Vem descendo aqui Vem em marcha Para ter certeza que você vai alcançar Nem que não seja as duas Só precisa ser uma das duas Agora vocês vão ter muito tempo para ficar andando para lá e para cá Porque vocês vão subir ali O caramba Estou clicando sem querer no mapa É para clicar Estou clicando na unidade pelo mapa Nem sabia que estava aparecendo a selecionar por ali Ok, pão de habilidade para quem? Nosso herói Passemos o turno de novo Vamos lá Uma hora você chega lá em cima Inclusive Vou aumentar a velocidade de movimento dos nossos senhores aqui Já que agora eles vão ficar a maior parte do tempo se movimentando Senão demora muito a movimentação deles E o vídeo já está em torno de 40 minutos aqui pelo que eu estou vendo Então como eu disse eu vou fazer até o final a campanha Porque senão vai ficar uma parte de 10 minutos depois Que é só para acopilar o que sobrou aqui deles Senhores Rápido Pronto Se.." Justentemente Ai Pão Querermos Estão Estão São ástilos accident neste Provavelmente o vermelho vai se matar, eu acho Do bom ainda tá tendo a ousadia de querer me saquear, olha só Logo eu, que nem tenho dinheiro, só 300 mil Me ensina aí, Sigvald, essa técnica pra ficar milionário assim Quer dizer, você não é milionário ainda, você só... Não, é milionário, mil, não, milionário de milhão Me ensina as técnicas pra ficar rico, Sigvald Ragnar já está chegando Despertar dos ovos de gargões, uma poderosa tempestade escureça os céus E os chagofs e seus semelhantes emergem prontos para honrar o antigo pacto com os deuses do caos Se você está dizendo, então tá, né? É só emergir no meio tarde, né? Porque o mundo já acabou praticamente aqui Tá, aparentemente eu vou ter que lutar isso aqui Deixa aquele do caos aqui no exército por enquanto Já que eu tenho outra Se aquele do caos do nosso exército, acho que está desde o começo da campanha com a gente aí Não lembro se ela morreu Tá, eu só alcance a torre dourada, mas tá bom Melhor que nada E a Móforo está chegando Tal, sim Coloco pra você aqui a armadura Eu vou tentar construir alguma torre de cerco aqui Caraca, velho Oi? Hã? Que bruxaria? Que bruxaria é essa que você fez aí Que você consegue demorar tudo isso para conseguir alguma coisa? Que que foi isso, velho? Então tá, né? Deixa eu ir construindo uma torre de cerco de 10 turnos aí Não tem problema não Vou mandar meu vassalo vir aqui, ó Se ele vai alcançar E aí depois se eles começar a tomar atrição Se eu lutar esse aqui dentro da cidade vai ser mais fácil para mim, né? Como é que está a força da guarnição deles? É, tá bem machucado, tem duas necoresfinge Eu acho que vai ser rápido Vamos lá bater neles, vai Ok, não temos magia, né? Nem precisamos nessa batalha Vamos... Atacar deste portão aqui mesmo, pode ser Coloca a galera do Laneige aqui para subir junto Infantarias aqui Menos as gelabardas Que vão ficar apoiando o canhão Campanha aspirantes fiquem aqui para vocês subirem depois também Começa Causa Sigvold vem para cá Vocês vêm aqui Subam aqui na lateral Vocês vêm aqui Aqui Crias do caos podem bater no portão ali Tá, tem guardas da tumba na muralha aqui, vamos tentar acertar elas É o perigo imediato aqui Estão preparados Pessoal Bom, vocês são inabaláveis, então eu posso mandar vocês tranquilamente para vocês irem da batalha E elas pegaram a melhor posição para atirar, porque aqui nessa região de ladinho aqui é a melhor Tá, vamos mirar nessa outra guarda da tumba aqui agora Enquanto a galera tá subindo ali Quero mandar os siglos pra pegar hoje o príncipe deles né Quanto antes melhor Esse aqui é um general? Não, negro teto Daqui a pouco eles invocam aí os bichinhos já Porto andando demorando pra quebrar Vamos subir aqui no muro Finalmente a torre virou nossa É a Kalida que tá aqui na frente Mas a gente mataria primeiro pra bater aí nessa necro esfinge Que se as crias do caos for bater Nós vamos acabar morrendo Tá, eles criaram aqui no meio a galera Então vamos trazer aqui as... Os oscuros de alabarda Os oscuros de alabarda Oscon e alabarda Puxa! Ah canhão, você não pode fazer isso né velho Ah canhão, você não pode fazer isso né velho Tá vamos desembarcar aqui... Desembarcar não. Vamos descer aqui da muralha Pegar essas plantarias dele aqui por trás O que é isso? Muita passa reto por essa necro esfinge ai crias Siga o rosto, tenta descer pra você pegar Kalida Morreu Ana Cresfinge, finalmente Seria uma pena se a gente tivesse outra Assim que a Lida morrer, ela vai ficar mais abalada. Tem outro general que veio aqui no meio agora, vamos tentar pegar ele. Estamos aí chutando a guarda da turma do muro ali que as torres ainda estão atirando. Tentem-me! Destrua-os! Olha esses status meu querido, você acha que eu consegui brigar consigo hoje? Foi, ela já está derretendo também. Todos vocês vêm para cá, vocês aqui do outro lado. Estão dividindo meio a meio aqui, galera. Bom, a galera mais difícil já foi, então vamos acelerar aqui para não tomar muito tempo de vídeo. Porque afinal essa seria para ser a última parte, se a gente ficar tomando... Tomando dano de bobeira aqui, sofrendo, né? Não sei o que eu estou falando mais gente, desculpa. Perder tempo no caso, né? Tchau, tchau! Se não a gente começar a pressionar um pouquinho Que eles vão correr Aí, pronto Tchau Kalida, forte abraço Ok, vamos ocupar essa região aqui Pode sair com seus exércitos daqui Que não é mais sua região, Kalida Esparada Grandeza Esparada Grandeza é uma arma pomposa com rico pom E que confere mais força ao portador no calor da batalha Kalida Pálida A Rainha Guerreira já foi derrotada em vida fatalmente Ela foi salva pelas bênçãos da Deza Aspide Mas agora ninguém poderá protegê-la Derrotou a Suprema Rainha Kalida Relações diplomáticas mais 30 com os fundos vampiros Ok, então vamos passar o turno aqui Que já mexemos todo mundo Provavelmente o Arbau vai ser atacado Mas nesse ponto se ele perder o exército eu não ligo, sinceramente Não vou lutar a batalha ali só pra evitar de perder Talvez o Asrock também seja enfrentado agora aqui Perder dois exércitos Desiste, Kroger Desista e abrace o caos Corte de Líbaras destruída Como que o Overman foi destruído ainda? Ele estava sem cidade Até que não me atacaram Estranho Vai seguindo o caminho de vocês aí Sigvold Desce aqui pra mim Vem pra Líbaras Vem pra Líbaras Aqui parece que tem exército Pra esse militar aqui tá grande Nada tão preocupante Pra gente Acho que se alcança aí, né? Maravilha Falta pouco Vou até tirar o timer aqui de vídeo Porque eu vou só acabar Quando pegar tudo, né? Chegador confiante Vamos tomá-los debaixo da terra Não se preocupe Tudo vai acabar logo Isso aí Destruição para tudo Esse é o lema Ragnar A gente não é o alcance desse turno Próximo turno a gente ataca Arbal, você pode vir até... Aqui, ó Vou deixar você destruir aqueles orcs lá Esse é o meu herói Pode vir pra cá Passamos o turno de novo Vamos lá Esqueci de acelerar Lembrando que se você puder Compartilhar esse canal Com cinco pessoas aí Pra ajudar a gente a chegar Em mil inscritos esse ano Se possível Agradeço de coração Que temos pouco tempo No caso aí Menos de quatro meses Ah, tem quatro meses e pouquinho, vai Então, em quatro meses Pegar 300 inscritos É difícil Mas com a ajuda de vocês Eu acho que a gente consegue Mas eu tô aqui há dois anos Fazendo esses vídeos Praticamente todo dia E não peguei nem mil inscritos ainda Pra vocês verem como é que Tá difícil no YouTube ultimamente Mas é um hobby, né? Se fosse profissão Aí que seria difícil Mas ainda bem que é um hobby Tá, siga Hoje vão atacar Libras aí Deles Marca de Tizente Aqueles que portam a marca de Tizente Têm capacidade natural De manipular magia E uma forte presciência Acerca de múltiplos destinos Tá, aqui você pode atacar Claridas da Perdição Aqui vamos em marcha Até aqui Nos aproximando aí Das últimas três cidades deles Ragnar vão acabar com a festa aí agora Se os anões do caos não acabaram ainda Agora sim Cara que é azul Não era nem preciso ter voltado Mestre de cara que é azul Os subterrâneos de cara que é azul Agora são muito mais seguros Para navegar Se você é um inimigo dos Dawei Resistência física e resistência magia 10% para todo o exército Estamos de veras bem fortinho agora Eu diria, hein? Temos 40% de resistência magia Só de efeitos Esse aqui Resistência magia 105% Esses acordes aqui Eles ficaram imunes praticamente De tanto bônus que a gente tem, velho E eles já tem uma certa resistência Ok, agora falta só Kroger E... Na verdade não Falta... Os orcs ali, né? Que eu estou indo atrás Embora eu acho que eles já vão perder a cidade ali Para uma rebelião Então é provavelmente mais fácil De eu matar só os Kroger mesmo Do que ficar perseguindo todos os exércitos Aí do... Do bom Essa floresta verde, verde, verde Vai ficar uma cor maravilhosa Quando a gente passar por cima dela E... Eu... E... E... Ok, Sigvald, pode vir aqui em marcha É Amalfon, infelizmente você não alcança a cidade Se você alcançasse essa maravilha Mas então, Talcim, você que alcança, vem aqui Que a corrupção comece a se espalhar Daqui a pouco a Amalfon vai sair daí, não se preocupe Até como eu disse, tá lá a rebelião atacando, né, o facção do Dubão Então não vou precisar fazer nada Só mandar um exército pra cada cidade aqui Passo o trono de novo Mesmo com corrupção alta, andar no deserto é difícil Então vamos usar a atenção da mesma forma Treinador, não se permita descansar, mente vazia, oficina do diabo Não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe Flâmulas do caos, tais como as bandeiras carregadas pela elefantaria Os cavaleiros do caos vão à guerra com flâmulas blasfemas Pode botar aqui, aqui, sei lá Ataca aqui esse exército aqui no caminho Vou passar reta aqui dele agora Talcinho, finaliza ele aí pra mim Progar, você de novo Desista, meu querido, já era pra você Talismã da preservação Eu usei talismã da preservação Confere ao portador a capacidade de resistir a ferimentos fatais Flutuar no mar Se você mantém o almoço na barriga enquanto todo o mundo está agorfando A marinha é o seu lugar Justo Ok, chegar primeiro ali pra destruir o Kruger, né Não sei se acho que eu segui hoje Ele chega mais rápido Mas o Talcinho acho que no próximo turno já alcança aqui Falta bem pouco Azrok Pode subir aqui, sei lá Conseguiu derrotar a rebelião, né Parabéns Acho que mais dois turnos E aí acabou Não sei se acho que não Tava aqui dando um puxão de orelha nos cachorros Você não quer virar meu vassalo? Não quer? Não quero nada com você, meu querido Ok, Hemófano, infelizmente você também não alcança lá nesse turno, senão a gente acabava agora Na verdade nenhum de vocês alcança as cidades nesse turno, então como eu disse seriam dois turnos E o Arbal aqui, alcança a Kendorf Tchau pra você do bom, não era nem pra ter voltado né Standarte da navalha Resimentos ou hordas que portam o standarte da navalha rasgarão a armadura do inimigo E penetrarão a carne dos adversários com muito mais facilidade Valente, coragem insana, claramente ao longo do plumo Envolveu-se fisicamente nos combates durante as batalhas Ok, Sigvald, você alcança aqui, não nesse turno né Mas no próximo se precisar E vamos lá Última passagem de turno gente Finalmente né Campanha longa Caminhão subindo E agora literalmente vocês são, como eu disse, os últimos defensores Parabéns Uma salva de palmas para o Kroger O último defensor aí Ficar de pé Quer dizer, de pé ele não tá com quem a gente já matou ele três vezes né Mas Ele é literalmente a única facção Que não é meu vassalo Ou que não é neutro No caso essas hordas ali do mar por exemplo Que tá viva E quem diria que deu tempo do Sigvald Eu vou te chegar aqui hein Antes de eu terminar a campanha Eu não achei que ia dar A salva de palmas para usar a Sling ali também Que tão aqui ó Vieram até o fim do mundo com a gente Muito bom a Sling, parabéns Isso que é vassalo Ok, vamos aqui então Talcim Templo dos crânios Com você Espada de anti-heróis Reza a lenda que essa lâmina foi forjada em uma fornalha amaldiçoada E terminada no corpo sangrento de um campeão moribundo Tô ganhando muito equipamento né velho No começo é mó difícil Mas depois é tão comum que você até ignora E a homófano Tei Pegamos tudo Últimos defensores destruídos meus amigos Então gente Aqui se encerra a campanha de Sigvald O magnífico Como vocês podem ver aqui no mapa né Se eu afastar a câmera aqui Todo o mapa é nosso Ou dos nossos vassalos Todas as facções aqui tirando as neutras aqui né Todo Tudo nosso Tudo nosso Tudo nosso Tudo Tudo nosso Então gente Se vocês gostaram dessa campanha Não esquece de deixar seu like aí embaixo Compartilhar o vídeo com seus amigos Se inscrever no canal Caso você ainda não esteja inscrito por algum motivo Depois de todas essas partes que você assistiu Então vejo vocês na próxima campanha Aqui no canal do Zang E até a próxima E um abraço É Sinto 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 e se torna a SIGVOL, o salário, escândaloso e sensacional servante de Slaanesh! Sonho de Succobide, scion de sordos e do escravo de Sérfes! Veja como eu estrovo, 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 estrovo e estrovo, espalho, estrovo, 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 estrovo. Pelo menos eles irão se mover, irão procurar solas e morte por deslizantes torrentes, reta o eles por minha esplendida, esplendida, estrovo, 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 estrovo! Leve para a Sorda! Summon Sliperslash! Todos serão mal! Slay todos os mortos! Ravijos! Vamos lá. 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.